Oi pessoal, tudo bem? Você quer aprender a fazer o seu xarope de Guaraná? Você não quer mais depender de comprar um xarope tão caro e às vezes uma consistência tão ruim? Então não perca mais tempo. Entre agora na descrição do vídeo e o link desse curso vai estar disponível para você, onde você irá aprender passo a passo de como preparar o seu xarope. Não perca mais tempo. Pessoal, tudo bem? Eu vou falar com vocês hoje sobre fornecedor de material para Guaraná da Amazônia. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso e eu quero conversar seriamente olhando nos olhos de vocês como funciona, tá bom? Então eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar um like, deixar uma pergunta, entre na descrição para conhecer o nosso curso do xarope. Nós temos um curso completo ensinando você a preparar o seu xarope de Guaraná, tá bom? Então o nosso vídeo é sobre isso hoje, viu? Vamos falar sobre fornecedores. Muito prazer. Eu me chamo Rose Santana, trabalho com Guaraná da Amazônia. Se você tem interesse, se você gosta, você está no lugar certo, seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre fornecedor. Onde comprar o material? Onde que fornece? Será que eles enviam para você? Tudo isso nós vamos estar tirando essa dúvida para você hoje. Eu recebo inúmeras perguntas no canal, no Instagram. Ontem mesmo a Ana Caroline, Ana Caroline, de Paraíba, entrou em contato comigo pelo Instagram, pedindo esse apoio, pedindo o que nós poderíamos fazer por ela, se nós não conhecíamos nenhum fornecedor na região dela. Então esse vídeo vai servir para ela, vai servir para você também que está com dúvidas sobre isso, né? Vamos falar sobre fornecedor, como você faz, se é fácil encontrar fornecedor e se os fornecedores enviam o material até a sua cidade. Quando eu comecei, eu vou contar a minha história para vocês, quando eu comecei a trabalhar com Guaraná da Amazônia, eu achava que seria muito fácil. Porém, depois eu descobri que seria muito difícil. fácil. É assim que eu falo para as pessoas que querem começar. Não é fácil encontrar o material. Seria muito bom se você encontrasse esse material tão fácil, mas não é fácil. Quando eu comecei, eu procurei nas cidades vizinhas aqui da minha, procurei aqui na minha cidade porque eu pensava que era fácil, mas as pessoas onde eu procurava, muitas delas nem conheciam. Quando eu falava se vocês têm produto para trabalhar com Guaraná, algumas pessoas até me procuravam. O que é isso? Qual é esse produto que usa? Porque não é todo mundo que conhece. Então eu vejo, eu vejo essa dificuldade nas pessoas, a mesma dificuldade que eu tive no início, porque eu encontrei em Marabá. Olha que eu moro a quase 400 quilômetros de Marabá, mas eu só fui encontrar o material para trabalhar com Guaraná lá. Mas eu acredito que aqui no Pará tem outras cidades cidades que vende, por exemplo, Paraupebas, Belém, acredito que Itucuruí também vende. Tem outras cidades, mas a cidade mais perto que ficou mais fácil para mim foi Marabá. Mas quando eu comecei, quando eu decidi trabalhar com Guaraná, o meu marido ele tava fazendo umas viagens sobre um tratamento de rins em Teresina, então a gente aproveitou essa viagem para ele passar em Imperatriz e comprar esse material lá para nós, porque lá a gente tinha absolutamente certeza que tinha. Lá em Imperatriz e quase todos os supermercados, casa que vende produtos de festa, lá tem casas exclusivas que só vendem produtos para Guaraná. Aí nós compramos o material para nós começarmos, nós compramos lá em Imperatriz. Na época que eu lembro que o meu esposo ele gastou uns 80 reais, porque quando eu comecei a vender Guaraná, a farinha era 6 reais. Compramos esses 80 reais para nós começarmos, né? E o negócio começou a dar certo. E aí ficou o dilema. O que que nós fizemos? Nós conhecemos um irmão que ele conhecia uma casa em Marabá que vendia uma casa que vendia só esses produtos para Guaraná. E o meu esposo foi lá em Marabá com esse irmão. Esse irmão levou ele nessa casa e a gente conheceu lá um senhor muito simpático, por sinal, que nos encontrou aqui e tratou meu marido muito bem. Meu esposo fez uma compra na época, se eu não me lembro de 300 reais na mão dele. E aí ele conversou com ele se tinha como ele enviar esse produto aqui para nós, porque ele falou eu envio sim. Inclusive eu envio para qualquer lugar aqui do Pará o produto. eu digo, nossa, então vai dar certo, né amor? Aí meu esposo chegou, meu esposo trouxe o contato dele direitinho. Aí quando aquele material estava acabando, eu ligava para ele, o seu Gilmar, o senhor faz aí, dava toda a lista do que eu queria e ele dizia, tá bom, agora só que, gente, ele encontrava uma dificuldade imensa para ele enviar esse material. Vocês acreditam? era muito grande a dificuldade que ele encontrava para enviar essas caixas para o ônibus. Tanto que quando eles chegavam na rodoviária, ele já chegava brigando com os donos das vans, dos micro-ônibus, porque ninguém gostava de trazer. Saberam a dificuldade, eu fiquei comprando na mão desse homem, mais ou menos, um ano e oito meses por aí, eu fiquei comprando na mão dele, mas era uma situação. Quando ele conseguia embarcar o material, ele dizia, eita, Rosimar, não foi fácil para mim enviar esse material para ti hoje. Pensa num povo que não sabe, é uma dificuldade tão grande. Aí fiquei, gente, nesse dilema durante esse ano, um ano e oito meses com esse homem e comprando na mão dele. Muitas das vezes o meu material chegava estourado, o xarope. E aí eu digo, meu Deus, não é fácil. E aí, quando esse homem mandava esse material, eu ficava aqui naquela expectativa, trabalhava numa tribulação, que só Jesus na causa, ó. E aí, pessoal, Deus abençoou e eu comprei o meu carro. Aí eu disse, agora, meu amor, nós vamos procurar uma loja física para nós comprar o nosso material, entendeu? Nessa época, o meu fornecedor, ele estava meio doente e já não estava quase trabalhando mais. Então, foi o tempo de eu já ir procurar outro fornecedor. Foi onde nós botamos, assim, na balança, assim, para nós e optamos por ir para a Imperatriz. Daqui da minha cidade para Imperatriz é mais de 700 quilômetros. Mas nós fomos para lá, fizemos uma pesquisa primeiro em Marabá e ficou muito mais barato para nós comprarmos na Imperatriz. Quando chegamos na Imperatriz, aí fomos ver ali os lugares onde tinha esse material. Pessoal, eu vou contar para vocês no próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo, como foi para nós encontrar o nosso fornecedor na Imperatriz, que inclusive está com nós até hoje, já tem mais ou menos uns, já tem mais ou menos uns 6 para 7 anos que nós estamos, seu Reginaldo. E ele foi um anjo que Deus colocou na nossa vida, que nos abençoou muito. E até hoje ele está aí, essa parceria deu certo. E nós vamos falar sobre se tem algum fornecedor que possa enviar para vocês. Eu vou falar no próximo vídeo.